Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC. E no episódio de hoje, dia 3 de outubro de 2019, após uma semana de break, voltamos para falar sobre Forever 21 oficializa recuperação judicial. Carrefour compra participação em fintech. Positivo avança em negociações das faculdades. Uber tenta reposicionamento. O duro mercado de streaming, IPO e resultados da Smile Direct Club, empresa do setor de ortodontia. Falaremos também da Thomas Cook indo para a lona e resultados e estratégia da Arezzo, trazendo, licenciando avanços para o Brasil. E para falar sobre essas notícias todas, estou aqui, como de costume, com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato. Como é que estão as coisas? Fala, Gustavo. Tudo bem? Fala, pessoal. Peço desculpas pela ausência na semana passada. Falando rapidamente, eu tive um problema familiar. Infelizmente, minha mãe faleceu, mas bola para frente. Eu acho que ela queria que a gente continuasse aí, eu continuasse a tocar as operações. Então, peço a compreensão de todos. Desculpa por semana passada. Se eu puder dar um conselho para vocês, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, até porque a BTC, ela ensina bastante coisa para mercado. Uma das coisas que eu recomendo a todos é que sempre faça um balanceamento entre vida pessoal e vida profissional, até para vocês terem bastante tempo para as coisas que efetivamente são importantes para vocês. Então, nesses últimos tempos aí, eu consegui ter um pouco mais de tempo com a minha família e, obviamente, a gente não espera que essas coisas aconteçam. Então, nesse ponto, eu estou bastante tranquilo, porque consegui passar bastante tempo em termos quantitativos e com uma qualidade boa. Então, fica um ensinamento aí para todos, nesse momento que para mim é difícil, mas são coisas da vida. Isso acontece, coisas naturais. Então, fica a dica aí para todo mundo aí. Não existe sucesso na carreira, muito menos dinheiro, que supere a perda de um familiar tão próximo. Segunda coisa, falando agora um pouco de business, as turmas do GBP estão abertas. Então, entre lá para as turmas de primeiro semestre, entre no nosso site www.btcompany.com.br barra GBP. A gente também tem uma turma de Excel Plus Business Program, o nosso curso de modelagem, turma 51 também está com inscrições abertas. Entre no mesmo site barra EBP e o nosso curso de finanças, para quem quer focar em mercado financeiro também, estão com inscrições abertas, turmas GBP e GFP para primeiro semestre, EBP agora para o final do ano. Então, para o GFP é barra GFP. Então, entre no nosso site, veja os nossos cursos, as turmas abertas, e vamos para cima aí, que tem bastante notícia para a gente comentar. Isso aí, Renato. Vamos para cima, só complementando um pouco do que você falou, uma coisa que eu também presto bastante atenção. Muitas vezes a gente perde um pouco de consciência dentro da nossa carreira, como ela está andando, e é sempre bom fazer um balanceamento e muitas vezes entender o que realmente importa e muitas vezes são os relacionamentos mais próximos. A gente muitas vezes tende a sonhar muito alto, aquela história de propósito e mudar a vida de um bilhão de pessoas que eu ouço com bastante frequência. Às vezes não é isso que traz felicidade, às vezes são coisas bastante simples. Mas enfim, voltando agora para o assunto do BTC Journal, acompanhe nosso Instagram, arroba InstaBTCompany, a gente tem bastante conteúdo lá. E claro, segue a gente, seja pelo YouTube, no BTC Journal, nosso canal, se inscreve lá, curte, ou através do BTC Cast nas principais plataformas de podcasts. Beleza, bora começar então. Para você que está no YouTube, eu vou compartilhar a tela para que você acompanhe a notícia. Para você que está ouvindo através do BTC Cast, eu vou falar o título e a fonte e depois dar uma lida para se aprofundar. Mas iremos analisar por aqui. Vamos começar agora bem rápido, Renato, só para consolidar aquela nossa discussão. Essa é da Época Negócios. E o título é Rede Varejista Forever 21 Anuncia Pedido de Recuperação Judicial nos Estados Unidos. Ou seja, bateu a lona. Recuperação judicial significa que ela não sumiu, vai ter uma segunda chance, ou seja, vai conseguir respirar depois de finada. e tem algumas exigências, e algumas necessidades da empresa. Então, hoje, a Forever 21 tem quase 800 lojas, sendo 500 quase nos Estados Unidos. Deve fechar cerca de 180 lojas. Vai fechar todas as operações da Ásia e Europa. E para você que está nos ouvindo em bom português, fica tranquilo, fica tranquila, que a Forever 21 vai continuar no Brasil. Não sei quantas lojas, mas a operação continua. E aí, Renato, como é que você vê essa situação e o que os consumidores podem esperar agora da Forever 21 aqui no Brasil? Bom, legal. Bom, a Forever só aconteceu e a gente colocou essa notícia como primeira porque a gente já vem antecipando isso pelo menos nos últimos 3 a 4 anos. Inclusive, tem um caso que você mesmo ministra em marketing sobre a Forever. Então, entrou em recuperação judicial, pediu lá aquele tempo para conseguir se reorganizar sem que os fornecedores principais e os credores executem as dívidas para conseguir eventualmente fazer a empresa rodar para frente. Então, basicamente, o que eles vão fazer é diminuir a quantidade de lojas deficitárias, principalmente, as operações deficitárias. Vão fazer alguma venda de ativos, mas provavelmente tem pouquíssima coisa para conseguir vender. Ou seja, vão tentar equalizar a rentabilidade do negócio, diminuir de tamanho para conseguir ver se consegue dar alguns passos para frente. Os passos para frente para varejo são aquelas coisas de integração online e tudo que a gente vê de evoluções tecnológicas no varejo. Dado que no Brasil eles não vão fechar a operação, a minha recomendação para todos os clientes ou pessoas que gostam da Forever 21 é o seguinte, o foco de uma empresa em recuperação judicial é geração de caixa, rápido. Então, se eles têm um estoque significativo aqui no Brasil, o que eles vão focar não vai ser em margem, vai ser em geração de caixa. O que, consequentemente, vai fazer é com que eles queimem bastante produto. Então, se vocês quiserem fazer um pouco de estoque de produtos da Forever 21, é o momento correto. Dá um tempinho aí que agora vocês vão ver eles queimando caixa para cacete para conseguir sobreviver no curto prazo. Então, dado que estamos no último trimestre, novembro está aí, o Black Friday, eu acho que eles vão até começar a antecipar algumas promoções para conseguir dar uma girada. Então, o pessoal que gosta da Forever 21 aproveita que ou ela não vai ser mais Forever, pode acabar no curto prazo. E vamos aproveitar esse processo para conseguir roupas a preços bem acessíveis. Pois é, pode fazer seu estoque para o Natal e realmente Forever 21 pode virar só 21 em breve. Vamos continuar, Renato, com a próxima notícia, então é rapidinho. Próxima peguei do Valor Econômico e o título é o seguinte, Carrefour Brasil adquire 49% de participação em Fintech e o Wally. A notícia fala dessa aquisição, dessa participação de 49% nessa Fintech com uma opção de compra de controle depois de 3 anos e a ideia, segundo a reportagem, segundo os executivos, o presidente do Carrefour, principalmente do Banco Carrefour, é fornecer novas soluções de pagamento para os clientes do Carrefour, incluindo conta digital, carteira digital e operações de crédito. É interessante porque muitos alunos, Renato, perguntaram, falaram para a gente avaliar empresas de meios de pagamento, não só as tradicionais, maquininhas, entre aspas, Rede, Cielo, Stone, GetNet, assim por diante, mas também as mais novas, como Mercado Pago, PicPay e carteiras digitais. Como é que você vê esse movimento do Carrefour fazendo essa entrada, Renato? Então, é o seguinte, dado que o Carrefour é o maior varejista aqui no Brasil em termos de operações, ele provavelmente é um grande cliente das adquirentes, então Cielo, Rede, Stone, eventualmente, então o que acontece? Ele paga lá uma taxa obviamente pelo serviço de adquirência que ele contrata com esses caras. Entrando nesse mercado, ele consegue, primeiro, diminuir a dependência, diminuir as despesas e eventualmente ter um hábito de consumo em termos de dados muito maior dos seus consumidores. Então, é um movimento interessante que o Carrefour está fazendo em termos financeiros e estratégicos. O único problema é que eles estão focando em um público que é o desbancarizado. Então, obviamente, eu acredito que eles devem ter feito uma pesquisa de mercado para ver se essa galera eventualmente vai aderir às carteiras digitais para conseguir fazer a estratégia funcionar. Minha dúvida eventualmente é só essa, mas é mais uma empresa que não é do ramo de tecnologia que vem fazendo esses investimentos para se posicionar. já falamos bastante sobre o McDonald's, Starbucks e outras empresas. O Carrefour também não está parado aí no tempo e também está focando em entrar nesse mercado. Essa aquisição é um movimento em direção a isso. Exato. Concordo, vejo isso também, Renato. Acho que é uma forma de facilitar o acesso aos produtos e a compra por parte dos clientes. Esse fato de focar no público desbancarizado que é o que coloca o presidente do Banco Carrefour na reportagem é importante, mas é legal salientar. A pesquisa de mercado pode ser feita, mas nem sempre ela vai dizer de fato a realidade. Afinal, a gente tem um exemplo que a gente até falou há algumas semanas atrás. O JP Morgan investiu bastante numa carteira digital, meio de pagamento digital nos Estados Unidos, baseado nessa tendência de uso de carteira digital, mas não deu certo. Então, depende muito da adesão do público, como o público está disposto a fazer esse pagamento. Então, a gente vai ter que testar vale a pena o teste, acho que é interessante o Carrefour entrar e pelo menos o ganho como competição interna nos meios de pagamento do próprio Carrefour. Acho que é interessante, vamos continuar acompanhando e em breve a gente faz alguma análise de uma das empresas que vocês pediram. A gente está ouvindo, pessoal. Legal, vamos seguir então também falar rapidinho agora sobre um segmento um pouco diferente. Notícia também do valor econômico. Positivo avança em negociação. Que título mais abrangente, hein, Valor? Vamos que vamos. A reportagem fala sobre o quase fechamento da venda da unidade de faculdades, de ensino superior do grupo Positivo, que engloba duas faculdades, a faculdade Positivo e a faculdade Arthur Thomas, que tem aí cerca de 28 mil alunos por 500 milhões de reais para a instituição Cruzeiro do Sul. Lembrando que o grupo Positivo, a gente já comentou aqui no journal também alguns meses atrás, tem uma série de atividades, dentre elas o sistema de ensino que foi vendido para a Arco Educação, que a gente avaliou em um journal anterior e vale a pena você acompanhar, essa empresa abriu capital nos Estados Unidos na Nasdaq e performou de forma interessante. Tem também ensino básico que estava em negociação, mas o grupo Positivo desistiu de vender e tem também o setor de tecnologia, ou pelo menos que eles chamam de tecnologia, Renato, que é o setor de hardware. Como é que você vê essa venda e o resultado do grupo Positivo? Olha, eu já tinha comentado isso quando a Positivo vendeu o seu sistema de ensino, que é o seguinte, o grupo Positivo tem exatamente essa parte, vamos dividir em dois grupos, tem a parte de tecnologia informática, que é a parte de hardware, e tem a parte de educação. Então, o que basicamente eles estão fazendo? Eles olharam as duas unidades de negócio, viram qual que tem a mais garantia de crescimento futuro, fizeram uma análise e aí decidiram ficar com a parte de hardware, focar nesse negócio e se desfazer de todos os seus ativos de educação. Aí o primeiro movimento foi a venda do sistema de ensino para Arco, que eu achei uma grande, uma cagada, e aí agora já começou a cagada, agora vai terminar, que eu achava que também ainda poderia segurar. Aí venderam, essa notícia fala da venda da faculdade e eles estão procurando comprador para a educação básica e média. Eu não consigo entender, inclusive foi até o meu argumento lá atrás e continua pertinente, porque eles estão continuando com esse movimento horroroso que eles estão fazendo, que é o seguinte, educação é um segmento muito mais quente, muito mais quente no mundo e obviamente no Brasil. Eles já tinham lá um sistema de ensino absurdamente grande, com grande capilaridade, eles já tinham ensino superior e ensino médio e fundamental. Por que que não pega essa unidade de negócio e tenta focar no crescimento dela, ou eventualmente fazer alguma operação de fusão, enfim, mas não, eles tomaram a decisão e estão corroborando essa decisão, fazendo essas vendas, de desistir da parte de educação, então vende os ativos, capitaliza a empresa, já estão com o plano de fazer um re-IPO da unidade de informática, ou seja, conseguir captar mais dinheiro para conseguir sobreviver. Eu acho que é um movimento horroroso, eu acho uma grande de uma cagada, a gente vai analisar esse case, vai virar case agora, que é do Grupo Positivo nas nossas aulas de estratégia, dado a cagada que eles estão fazendo, eu não sei, não consigo entender muito a cabeça dos tomadores de decisões, mas eu não acredito que faça muito sentido, só para vocês terem uma ideia, a Arco, ela foi fundada em 2006, que é uma empresa de sistema de ensino digital, beleza, aí ela comprou um sistema de ensino que tinha três vezes mais alunos, que era o Sistema Positivo, pagou 1.6 bi, beleza, você fala assim, ah, o Grupo Positivo capitalizou bem, 1.6 bi, beleza, mas a Arco, ela abriu capital com, obviamente, um terço da operação que tinha o sistema de ensino da Positivo, e o valor de mercado dela na Nasdaq, hoje é 2 bi de dólares, 2 bi de dólares vezes 4, que dá 8 bi de reais, pô, será que a Positivo não teria capability interna para conseguir fazer um sistema de ensino informatizado, dos mesmos modos da Arco, ter feito o IPO lá nos Estados Unidos, ter captado muito mais dinheiro e focado na parte de education? Essa dúvida que eu deixo aí para os ouvintes, telespectadores, pensarem um pouco se esses movimentos que eles estão fazendo fazem sentido ou não estrategicamente, e isso vai ser discutido nas nossas aulas estratégicas que vai começar daqui duas semanas. Exato, Renato, e além desse ponto que eu concordo plenamente, tem a escolha, a opção pela venda do ensino superior, que costuma ser mais rentável do que o K12, o ensino básico, dados grandes grupos conglomerados de educação, seus resultados impressionantes, que a gente não vê no ensino básico, inclusive naquela operação que a gente viu da aquisição da Somos pela Croton. É interessante, vamos continuar acompanhando, mas vale aqui a reflexão, o que é tecnologia? Será que é produção de hardware e computadores talvez defasados e no mercado extremamente competitivo ou trazer tecnologia para sistema de ensino? Fica a pergunta. Bom, vamos seguir então, Renato, tem bastante notícia hoje. Próxima é uma reportagem do Brasil Journal. Título é o seguinte, Sob ataque, Uber tenta se reposicionar como app dos apps. A notícia, aqui da Mariana Barbosa, fala sobre a mudança, uma certa pivotagem da Uber para virar um aplicativo de mobilidade urbana. Ou seja, a Uber está sendo pressionada de todos os lados. No último trimestre, queimou 5,2 bilhões de dólares, teve isso de prejuízo líquido, um negócio absurdo. E agora está tentando se virar com pressão dos investidores, dos parceiros. Tem toda a questão que a gente comentou das dificuldades que a Uber passa na Califórnia com os motoristas considerados funcionários. E isso está dificultando muito a vida da Uber. E nisso, ela tenta fazer parcerias. E aqui estão colocadas duas parcerias na reportagem. Uma com um aplicativo chamado Moveit, que é um aplicativo de mobilidade, onde você usa o destino e o local onde você está para ver qual é a melhor forma de deslocamento. A pé, transporte público, transporte por aplicativo, assim por diante. E também parcerias com governos, transporte público. Então, Renato, é importante notar que a Uber está tentando se virar, mas vamos lá. Eu acho que esse movimento está vindo um pouco tarde. Será que eles não poderiam ter percebido a necessidade de fazer uma movimentação no seu modelo de negócio há, não sei, três anos atrás? Pois é. A gente, só para você ter uma ideia, eu comecei a utilizar o caso do Uber até para ensinar um pouco das influências da famosa cinco forças de porta, que a gente explica ali nas nossas aulas de estratégia corporativa. E aí, no semestre passado, a gente fez até um brainstorm lá, uma atividade, onde era o seguinte, vamos partir do pressuposto que o Uber vira um monopólio, que é a coisa que todo mundo quer que aconteça. Aí você dominou o mercado. Você vai conseguir aumentar bastante a rentabilidade do negócio sendo um monopólio? E a gente viu o seguinte, substituto, ele sempre ia bater bastante ali na rentabilidade. Por quê? Novos entrantes, dado que ele é um monopólio, ele consegue segurar, cliente só tem uma opção, porque é monopólio, fornecedor ele é o cara mais gigante, e aí a competição interna também não ia ter muita coisa. A única coisa que ia segurar eles era o substituto. E aí o substituto, claro, que a gente tem é andar a pé, que você mesmo falou, ou eventualmente transporte público, porque o transporte público não tem um viés forte de rentabilidade. Os governos, eles disponibilizam transporte público até para, obviamente, fazer a economia andar e ele é minimamente subsidiado ali. Ele tem, obviamente, a rentabilidade dele, mas ele não visa a maximização do lucro por completo. Então, até os próprios alunos fizeram lá um brainstorm e falaram, falaram assim, olha, no futuro o que o Uber vai precisar fazer é fazer parceria com o transporte público de alguma forma, ou eventualmente gerindo o transporte público nessas PPPs que existem, ou eventualmente do jeito que eles estão fazendo, que é fazer as parcerias, usar tecnologia para facilitar a vida do usuário, etc. Então, assim, em termos de movimento, eu acho que é correto. Aí, respondendo a sua pergunta, não dava para prever isso antes? Com certeza, né? Se a gente em sala de aula já consegue fazer um brainstorm de, sei lá, meia hora e os próprios alunos que estão aprendendo o business já vieram com essa solução, imagina os caras lá, com MBA, etc., puta da macaco velho de mercado, por que já não viram isso antes? Então, eu acho um movimento bom, a minha dúvida é só saber se vai ter caixa suficiente para conseguir fazer esse negócio maturar. Por quê? Porque vai demorar, demora, você vai ter que fazer parceria com todos os governos, com o transporte público, fazer integração, etc. Quero saber se vai ter caixa, a Uber vai sobreviver até eles conseguirem implementar essa estratégia, que eu não acho ruim, acho boa, só acho que veio meio tarde. É, Renato, acho que a gente consegue até separar em dois pontos, a primeira estratégia é de virar um aplicativo de mobilidade urbana, aí é exemplo do Movit. Nesse caso, eu não vejo muita perspectiva de aumento de lucratividade, eu não vejo como modelo de negócio rentável, até porque você tem uma série de competidores gratuitos que fazem o mesmo serviço. Então, nesse caso, eu acho que é mais como uma forma de você manter o usuário na sua plataforma, que pode até funcionar como usuários ativos, mas não como aumento de rentabilidade. Agora, o ponto que você falou da parceria com o transporte público, conforme foi alinhado na aula com os nossos alunos, muito bons, inclusive, nesse brainstorming, fazer essa parceria pode ajudar bastante. E aqui, eu acredito, Renato, não sei se você vê, mas na minha visão acabou essa viagem na maionese do pessoal que acredita que a gente vai ter carro autônomo rodando à vontade no ano que vem. Então, essa viagem acabou, ele tem que achar uma solução real. Certamente. E é o que eu falo, o timing. O timing é fundamental para o sucesso ou fracasso de uma boa ideia. Então, assim, em termos de fundamento, faz sentido carro autônomo, etc., para conseguir aumentar a rentabilidade do Uber. Isso, com certeza. Mas qual que é o timing, qual que é a curva de maturação do desenvolvimento desses carros autônomos? Então, esse que é o problema. Inclusive, o timing agora de adoção também do sistema público para o Uber conseguir integrar. Então, tudo é uma questão de estratégia e do timing perfeito para você conseguir implementar. Então, infelizmente, eu acho que o Uber se perdeu um pouco nas estratégias, não fez as análises corretas ou também não investiu em fazer esse tipo de análise, não contratou consultorias, etc., ou se contratou a consultoria e fez um belo de um trabalho horroroso. Enfim, o que eu vejo? Aí me perguntaram isso em sala de aula. Como que você vê o futuro do Uber? Eu não vou me espantar se o Uber agora, quando começar a faltar caixa, ela ser adquirida por uma empresa e eu vejo o setor automotivo como um dos principais ou que teriam mais interesses na aquisição de uma plataforma de mobilidade, ou seja, GM, Ford, tudo bem que está todo mundo ferrado, mas não me espantaria ver uma empresa de transporte, uma empresa automobilística, fazendo uma aquisição, uma parceria mais de longo prazo com o Uber, sendo eventualmente a empresa que vai sustentar essa operação deficitária por mais tempo. Por quê? Porque existe uma macro-trend que a galera não quer mais tantos ativos, então, ah, não quero comprar carro, não quero comprar apartamento, etc. Então, o que acontece? A receita, por macro-trend das automobilísticas, ela vai ter que mudar e aí, eventualmente, já ter integrado a ela uma operação de car sharing, eventualmente, faça bastante sentido. Então, a Audi, ela começou a fazer o aplicativo próprio dela, então, não me espantaria se num futuro próximo uma grande montadora não fizesse aquisição do Uber, que pra mim é uma saída, uma das únicas saídas viáveis aí pra esse negócio continuar operando. Pois é, concordo, inclusive fica a dica aí pra Toyota, vai que é interessante pro seu modelo de negócio. Bom, vamos continuar então, Renato, o próximo bate-papo aqui é sobre um mercado também inovador e quente, que é o mercado de streaming, reportagem do valor econômico. A disputa bilionária para ser uma Netflix. Essa reportagem, Renato, ela fala sobre competição e substitutos no mercado de streaming. O que eu acho interessante é que na semana retrasada a gente fez uma análise da Vivara e do IPO. Ela abriu o seu prospecto, a gente fez uma análise dos valores, do mercado, competição, estratégia. E quando a gente falou de competição, a gente não analisou simplesmente os competidores diretos que estavam descritos no prospecto. no caso, tinha Tiffany, tinha H-Esterne, Monte Carlo, dentre outras. A gente tem que fazer uma análise também dos substitutos. Isso baseado não apenas em produtos semelhantes, mas também em intenção de compra do cliente. No caso da Vivara, especificamente, a gente percebe muito clara a intenção de compra em muitos casos como presente. Então, vários outros artigos de presentes podem entrar como substitutos. no caso do streaming, a gente tem uma análise semelhante e eu queria abordar esse ponto. A reportagem fala sobre os concorrentes diretos do mercado de streaming que, para o Netflix, se encaixam o Amazon Prime Video, a Disney Plus que está entrando, a Apple que está entrando no mercado de streaming e também a AT&T que é a dona da HBO. A HBO hoje fornece o serviço através das plataformas de televisão e está entrando como produto de streaming também. Todas elas com séries próprias, conteúdo próprio. Isso é muito importante. Todos investindo bastante conteúdo. A Amazon um pouco menos, mas, por exemplo, a Apple já está com altos investimentos em conteúdo próprio. A Disney nem se fala, ela vive disso. E, no caso, a reportagem também puxa para os substitutos, falando de conteúdos caseiros que têm atraído a atenção de muita gente mais nova. Conteúdos do próprio YouTube, conteúdos de Instagram, de Snapchat, de uma plataforma chamada TikTok. Enfim, todas essas plataformas que roubam o tempo de entretenimento do consumidor através de tela. Interessante. Como é que você vê esse mercado de streaming e esse substituto, hein, Renato? É, esse mercado é um mercado que ficou bem difícil porque a concorrência começou a entrar forte e só entra a cara de peso, né? Então, a gente falou aí da Amazon, falou da Apple, falou da Disney, só falou de gente grande. O futuro da Netflix, infelizmente, ele é negro, a gente já vem analisando isso também nas nossas aulas e a gente já vem falando bastante sobre isso. O valor de mercado da Netflix vem caindo que nem um foguete, então, quando a gente começou a analisar a Netflix, ela valia ali uns 160 bi, já estava valendo 110, 115, mais ou menos, tá? E com tendência de queda, por quê? Porque o que eles fazem? Eles têm lá a receita grande deles e aí eles têm uma margem de lucratividade bem apertada e queima a caixa pra caramba com essa parte de conteúdo. Então, fora todos os competidores, ainda tem os substitutos que você falou e vamos pensar no substituto, o substituto ali, YouTube. YouTube é do Google também, puta empresa gigante de tecnologia que tem várias fontes de receita. Então, ele vai começar a entrar numa competição multiponto tendo concentração de receita total em um negócio só, que é a parte do streaming. Ou seja, o futuro do Netflix, ele é negro no médio prazo, com certeza esse cara não vai conseguir operar de forma independente e vai ser adquirido por alguém. E aí, provavelmente, vai ser uma dessas grandes. Então, o que eu acho que eles estão esperando? Estão esperando esse valuation dar uma estabilizada, cair mais ainda pra ficar mais barato a compra pra eventualmente fazer uma aquisição. E uma coisa que eu gosto de colocar nessa notícia é a visão estratégica pra você conseguir rentabilizar o negócio. O Netflix, o que ele faz? Ele tem lá um puto investimento pra fazer conteúdo e deixar exclusivo ali na plataforma dele. Beleza. Isso vem queimando muito caixa. O que geralmente as empresas fazem? Elas fazem o conteúdo e aí fazem pro cinema. Por quê? Porque pro cinema você já consegue recuperar e ter uma rentabilidade já do investimento que você já fez. E aí, a receita adicional desse negócio no ciclo de vida do produto, ele vem das outras plataformas. DVD, Blu-ray e aí sistemas de streaming e o licenciamento pras TVs a cabos e TVs abertas. Legal. O Netflix decidiu não fazer isso. Ele falou assim, não, eu confio na minha estratégia, todo mundo vai aumentar o número de assinantes aqui absurdamente e eu vou conseguir sustentar. Aí vai lá. Aí você vê uma empresa que é mais racional em termos de business, né? Chega a Apple. A Apple tá desenvolvendo os conteúdos lá pro Apple Plus. Beleza. primeira coisa que eles falaram, a gente não vai fazer conteúdo que vai ser lançado diretamente, somente diretamente na nossa plataforma. Vamos fazer conteúdos que a gente vai acreditar que o negócio vai ser blockbuster e que a gente vai fazer o método tradicional. Vai pro cinema, a gente tem lá arrecadação pro cinema, beleza. E aí depois fica exclusivo na nossa plataforma. Olha a diferença de uma empresa que tem um racional muito mais eficiente em termos de canais, né? em relação ao Netflix. Ou seja, né? Colaborando tudo que a gente já vem falando. Não vejo um futuro muito bom aí pro Netflix no curto prazo, tá? Não vou nem falar em médio prazo. Curto prazo, assim que a Disney lançar a plataforma dela, aí que a gente vai ver a ação da Netflix cair que nem um foguete. É isso mesmo. A estratégia de canais que você comentou aplicada pela Apple é possivelmente bastante superior à da Netflix de você colocar os seus filmes blockbusters grandes produções no cinema diversificar depois trazer exclusivamente pra sua plataforma e tem só mais uma discussão rápida sobre esse ponto, Renato. Porque muita startup e muita empresa que trabalha com plataforma faz uma análise muito grande e coloca isso como base acredito que seja a única análise que os gestores dessas startups acabam fazendo que é a análise de CAC Customer Acquisition Cost o custo de aquisição de cliente e o Customer Lifetime Value ou quanto de dinheiro que essa empresa vai arrecadar com esse cliente ao longo do tempo do ciclo desse cliente todo dentro do seu negócio. E aí o que acontece? Eu vejo dois possíveis erros aqui. Será que a Netflix ao analisar o CAC o seu custo de aquisição de cliente englobou também a produção de conteúdo? Porque ao meu ver a produção de conteúdo ela é inerente ao custo de aquisição de cliente. Se ela não investir em conteúdo ela não adquire cliente. E o Lifetime Value depende de todo o ambiente competitivo que ela tem. Ou seja, muitos clientes podem trocar por outras plataformas de streaming ou por substitutos como a própria reportagem falou. Você também acredita que vale a pena rever essa análise? Não, sem dúvida. Como toda análise tudo depende das premissas que você coloca. Eu consigo fazer a BTC por essa análise de CAC e Customer Lifetime Value valer um bilhão. O Excel aceita tudo. Mas assim, prever o futuro e Customer Lifetime Value é a coisa mais difícil de você prever. Por quê? Porque você precisa ter uma base histórica, boa para dar garantia das suas projeções futuras pensando lá em nível de retenção, etc. E o quanto de dinheiro esse negócio vai te dar trazido ao valor presente. Então, eu acho que o pessoal quando fala muito de mercados digitais fica muito focado nesse CAC e Customer Lifetime Value. Só que esquece de ver. Primeiro, rigor técnico na hora de fazer essas contas. Primeira coisa, que é o que você está colocando aí. E segundo, algumas coisas, principalmente esse negócio da Netflix, não precisa ficar inovando também nas análises. Faz análise de papai com mamãe, que é o seguinte, o quanto que eu vou investir, quais são as fontes de maximização de fluxo de caixa futuro desse negócio, para ver se dá TIR, Payback, BPL, que as coisas que todo mundo já sabe há mais de 100 anos. Então, quando você fala assim, vou fazer um conteúdo lá, pô, o conteúdo é bom? É bom. Se a gente jogar para o cinema, quanto que a gente já consegue antecipar ali de receita já fazendo o método tradicional? Tanto. Ah, beleza. E depois no streaming? Ah, no streaming a gente consegue fazer a conta de Customer Lifetime velho mais eficiente. Beleza, tanto. Aí pronto, cara. Só que a galera simplesmente ignora a teoria clássica, né? Que funciona, funcionou e vai continuar funcionando para o futuro. Eu acho uma desgraça. O cara sabe o que é CAC, sabe o que é LTV, mas não sabe fazer TIR, Payback, VPL, não dá para entender, né? Pois é, aí fica um pouco capenga a análise e a gente corre esses riscos de empresas que começam com um valuation enorme e depois estabilizam no valor bem mais baixo que é o valor real. Então, muita gente acaba perdendo nesse modelo. Bom, vamos seguir, Renato, agora a falar de uma empresa que tinha ficado para a semana passada, acho que vale a pena a gente comentar, que é uma empresa que era muito grande na Inglaterra e está na lona, beijou a lona, isso no final de setembro. Reportagem do valor econômico. Thomas Cook encerra operações aos 178 anos. A reportagem fala da simplesmente quebra de todos os serviços da empresa, clientes que estavam viajando deixaram de ser atendidos, agora todos tiveram que voltar depois para o Reino Unido de alguma outra forma. é uma empresa histórica que deixou de funcionar por alguns motivos que a gente vai abordar aqui. É importante notar, Renato, a empresa, 178 anos, ela foi fundada em 1841, uma agência de viagens, a Thomas Cook, auxiliando esse mundo de transportes na Inglaterra, depois na Europa, teve uma expansão e continuou expandindo em outros modelos. Dá um overview, Renato, da Thomas Cook para a gente entender um pouco desse modelo e depois a gente ver por que esse negócio quebrou. Bora, então vamos lá. Eles foram fundados, como você disse, em 1841, como agência de turismo e aí o cara começou a aumentar a unidade de negócio e começou a fazer o que a gente chama de modelo verticalizado. O que é o modelo verticalizado? Então ele tinha lá a venda de pacote e aí começou a fazer algumas parcerias ali com hotéis e aí foi fazendo toda a parte de viagens, etc, inclusive companhia aérea também para conseguir verticalizar todo esse segmento. Beleza, qual que foi o problema? O problema foi o seguinte, as mudanças de hábito, inclusive de competição, atingiram muito forte todas as unidades de negócio, então vamos pensar em pacote, viagem, etc. O mundo digital entrou muito forte, essas grandes plataformas, o Booking.com, Decolar, que a gente conhece aqui, eles começaram a dominar esse mercado que, obviamente, machucou bastante a rentabilidade da Thomas Cook. Essa foi a primeira coisa. Empresa aérea, a gente viu que lá na Europa tem uma tendência das low cost serem extremamente eficientes e elas entraram muito forte. Então tem lá a famosa Ryanair, que todo mundo gosta porque é muito barato e tem uma rentabilidade absurda. Lá no Reino Unido também tem a EasyJet, também empresa low cost e tem várias lá na Europa. Então essa competição ficou muito forte nos dois principais segmentos deles, que é a parte de hotéis, viagens, etc, e também na parte de aviação. Sem contar que a complexidade natural dos segmentos de aviação, então preço de petróleo, compra, faz leasing de avião lá com Airbus, não sei o que. Então são negócios que são difíceis e infelizmente a Thomas Cook verticalizou todas as dificuldades, ou seja, todas as dificuldades que tinha nesse setor ela tinha, porque era uma empresa que operava em todos os pontos. E aí eventualmente ela não conseguiu operar mais, ela quebrou. Então só para dar um overview aí dos resultados dos últimos seis meses, que foi o último divulgado, foi em março, eles tiveram uma receita de 3 bi de pounds, 3 bi de libras, com uma margem bruta de 19,8, que a princípio parece ser boa, só que ela vem caindo nos últimos cinco anos, de uma forma constante. E o que aconteceu é que a operação da prejuízo, eles deram lá no primeiro semestre na receita de 3 bi de pounds, tiveram um prejuízo de quase 300 milhões de pounds e obviamente quando uma empresa ela começa a ter a rentabilidade dela segurada, ou seja, um prejuízo operacional, o fluxo de caixa operacional fica muito difícil de ficar positivo. Então eles ficaram por muitos anos, por muitos trimestres, com esse fluxo de caixa operacional negativo. E aí como que você qualiza o caixa? Se as suas operações não geram caixa ou você tem que fazer desinvestimento, que no caso deles também não é muito possível ou ficar pegando dinheiro com financiadores ou com capital próprio, com sócios ou eventualmente com terceiros que são as dívidas. E aí esse negócio começou a ficar endividado pra cacete. Pra vocês terem uma ideia, no final do primeiro semestre de 2019 eles têm uma dívida líquida de 1.2 bi de libras é muita dívida. Então o que aconteceu? Muita dívida, a empresa não gera caixa, aquela combinação do capeta que vai fazer a empresa quebrar, quebrou. Foi o que aconteceu aí com a famosa Thomas Cook. É, então, e a ponta do iceberg foi uma tentativa de aquisição hostil de um fundo chamado Fozum que já era majoritário no grupo, que é um fundo chinês que coincidentemente é dono da rede Clube Medi de hotéis, resorts, etc. Esse fundo queria adquirir mais participação ainda na Thomas Cook e a Thomas Cook precisava de fundos, precisava de caixa para poder pagar os outros credores, investidores e ela não conseguiu esse caixa, não conseguiu negociar, ficou sem dinheiro e quebrou, foi para a lona. Mas é interessante, Renato, que só para finalizar sobre essa empresa, ela tinha um fluxo de caixa operacional positivo até cerca de 2016, 2017, mas ele não era muito sustentável, depois ficou negativo, porque a rentabilidade não era alta. O que influenciou nesse problema do capital de giro, Renato, do fluxo de caixa, na verdade? É que assim, para você, qual que são os componentes principais do fluxo de caixa operacional? Primeiro, a rentabilidade do seu negócio, se o negócio dá lucro ou dá prejuízo. Então, esse é um. Mas mesmo dando lucro, por exemplo, tem o que a gente chama de capital de giro, que é o quanto de dinheiro você precisa colocar na sua operação para continuar a fazer lá rodando. Então, se o capital de giro começa a aumentar muito, ele vai influenciar negativamente no seu caixa, seu fluxo de caixa operacional tende a ser negativo. Então, o que aconteceu? Por isso que eu falo que já faz um pouco tempo que esse negócio está ruim. Ele já vem com a lucratividade operacional dele decaindo, chegando a zero e indo para negativo nesses últimos anos, 2016, 2017. E aí, como que ele conseguiu fazer o fluxo de caixa ser minimamente positivo lá atrás? Ele deu uma ajeitada no capital de giro, no investimento capital de giro. Então, deu uma otimizada. E aí, em alguns momentos ali, esse negócio ainda dava positivo, não pela rentabilidade do negócio, mas pela otimização de capital de giro. Mas qual que é o problema? O problema é que capital de giro, quando você otimiza, você otimiza e o resultado é um one time. Aí você mantém aquele capital de giro baixo e aí você vai ter menos investimento, mas vai continuar tendo. Você só consegue sustentar o seu fluxo de caixa operacional se a sua operação é rentável. Então, se você não consegue fazer o negócio da lucro, no português claro, você nunca vai conseguir sustentar um fluxo de caixa operacional positivo por muito tempo. Foi o que aconteceu. Então, eles fizeram lá os ajustes de capital de giro para dar aquela maquiada ali no fluxo de caixa operacional, só que isso aí tem resultado restrito. E aí, obviamente, começou a dar negativo, começou a consumir muito caixa e aí a empresa ficou com essa dívida gigantesca. E aí, só para finalizar essa notícia, eu vi quanto que as agências de rating, porque a gente fala isso sobre agências de rating lá na nossa aula de finanças corporativas e valuation, que são as três maiores, Standard & Poor, Fitch e Moods. Elas analisam as empresas e dão uma nota de crédito, a nota de risco dos caras. Então, no primeiro semestre de 2018, eles davam assim, a Standard & Poor e Fitch estava B+, que ali não está ruim, mas também não está bom, e falaram assim, previsão de ser estável. Então, vai ficar esse B+, aí por muito tempo. E a Moods colocou B1, também estável. Ou seja, todo mundo olhava a Thomas Cook há um ano atrás e falava o seguinte, ela está nesse patamar e vai continuar nesse patamar, ou seja, não vai ter problemas, vai ficar estável. Aí o que aconteceu? Eu fui pegar o quanto que eles dão de crédito hoje para esses caras, um pouquinho antes da quebra. Aí estava assim, Standard & Poor's, que era B+, foi para B-, ou seja, já caiu dois níveis. E ainda colocou assim, Outlook, a previsão, estamos olhando o crédito dos caras, porque vai piorar essa nota. A Fitch foi para B, e falando assim, com tendência de negativo, na próxima avaliação que a gente fizer, provavelmente vai cair. E a Moods também, B3, era B1, foi para B3, já está chegando ali no C, ali, né? Under review, ou seja, está ruim e a gente ainda está vendo para ver se não piora. Você vê como, primeiro, deteriorou muito rapidamente a situação financeira da Thomas Cook, e outra, como essas agências de rating fazem um trabalho porcaria, né, cara? Porra, há um ano atrás eles falaram assim, ah, está ali, não está ruim, mas não está bom, mas está está estável. Há um ano atrás, e agora falaram assim, agora quebrou. É, agora quebrou mesmo, né? A gente já sabe que quebrou, não precisa ter agência de rating para me falar isso, eu já sei que quebrou, pô. Vai se ferrar esses caras aí, por isso que eles quebraram, quase quebraram o mundo lá com o Subprime lá em 2009. Exato, pô, é muito fácil fazer previsão a posteriori, né, realmente impressionante, né, mas só, então, legal, a gente falou da Thomas Cook, eu fiquei curioso para entender um pouco do mercado brasileiro, Renato, então fica a sugestão aí para a gente dar uma analisada na CVC mais para frente, eu quero ver como é que está esse mercado, beleza? Vamos continuar, próxima notícia, essa daqui é bem recente, né, a gente viu mais recentemente, que é do Brasil Journal, Breaking, Arezzo licencia vans no Brasil, ousando além do feminino, a notícia fala sobre a entrada da Arezzo, né, como licenciadora, distribuidora exclusiva da marca Vans no Brasil, marca Vans é conhecida pelo público eventualmente mais jovem, ou consumidores skatistas e surfistas, que são tênis, né, são marcas de tênis, bem diferente do mercado que a Arezzo atua no Brasil, e acredito que você, Renato, deu uma olhadinha nos resultados da Arezzo, e acho que é interessante a gente falar dessa estratégia, se vale ou não a pena, se foi boa ou não, essa estratégia de distribuir vans aqui no Brasil, conta um pouquinho da Arezzo, Renato, e o que você viu de resultados recentes aí? Vamos lá, eu não vou entrar tanto no detalhe assim na Arezzo, mas é importante a gente falar um pouco da operação, até porque fingiram isso lá no podcast e no YouTube, e os alunos também. Bom, a Arezzo é o maior grupo que vende sapatos femininos aqui no Brasil, ele tem praticamente, ele tem várias marcas, né, mas as três principais são a marca Arezzo, a marca Schultz e a marca Anacap, mas tem lá outras marcas, Alexandre Birma e outras aí que eles estão criando agora, né, então é um grupo que consolida bastante esse mercado, ou seja, líder de mercado. O modelo de expansão deles, basicamente, é por franquia, então eles pegam todas essas marcas e tem uma rede de franquiados muito grande, só para vocês terem uma ideia, no final agora do segundo trimestre de 19, eles fecharam com 681 lojas no Brasil, né, sendo dessas 681, 636 são franquias, só 45 são lojas próprias, então o que eles fazem? Eles fazem aquele modelo muito parecido com o que a gente fala da Hering, né, então eles têm lá toda a parte de distribuição, criação, que é o que efetivamente gera bastante valor, e a parte de branding, e aí eles deixam um ponto de venda ali com os franquiados, né, e obviamente eles têm outras linhas de receita também, que é a parte de atacado, ou seja, eles vendem sapato para lojas multimarcas, também tem o e-commerce que vem crescendo bastante, já representa 11% da receita dos caras, para até conseguir fazer a operação mini-channel, eventualmente, e agora, não é agora, já faz bastante tempo, eles têm focado também na parte de exportação, por quê? Porque sapato é uma coisa que é cara no mundo inteiro, quando você vai lá para os Estados Unidos, vai comprar roupa, roupa é barato lá, apesar do dólar estar caro, mesmo assim as roupas são baratas, mas sapato é uma coisa que é caro no mundo inteiro, e tem vários polos produtivos, mas os mais eficientes no mundo, quais são? China, né, que aí não preza tanto pela qualidade, mas preza bastante ali pelo custo, e no Brasil, por incrível que pareça, somos referência, né, na parte de fabricação, principalmente ali no Sul, Franca, né, todo mundo conhece, são polos produtivos de sapato com alta qualidade, né, e com custo relativamente baixo, principalmente porque o dólar está muito alto, então a Arezzo, ela tem esse modelo de negócio bem eficiente, uma empresa extremamente lucrativa, no primeiro semestre, eles tiveram uma receita de 952 milhões de reais, ou seja, se a gente anualizar esse negócio, aí vai dar quase, né, mais de 2 bi aí de receita aí no ano, com uma margem bruta aí de 46,3, porque eles vendem para franqueado, mas com uma margem ebítida de 16%, margem líquida de 8,3, e aí é ótimo, né, aquele modelo de franquia que você cresce sem precisar fazer capex, então eles têm um caixa líquido, né, eles têm dívida líquida, né, tem caixa líquido, por quê? Porque a empresa, ela não precisa fazer tanto imobilizado, então, basicamente, essa é a, o overview aí da operação da Arezzo, e eles fizeram, né, a parte de licenciamento aí da Vans, que a gente vai discutir agora. Exato, e aí, bom, Partinto é uma empresa operacionalmente muito bem estruturada e entrou com a Vans, aí quais são os pontos de atenção, né, o primeiro, a Arezzo é uma empresa que lida exclusivamente com marcas de sapatos femininos e agora está entrando numa marca de tênis, né, e não só femininos aqui, né, que é diferente do que eles costumam fazer. De outro lado, né, eles têm uma expertise operacional que eu acredito que pode ajudar e pessoalmente, Renato, eu queria entender sua análise, eu acredito que é um movimento extremamente benéfico, dado que a Vans tem uma marca muito forte, é bastante conhecida no mundo inteiro, no Brasil, ainda, operação pequena, mas o pessoal que sai do Brasil vai lá, compra a Vans, volta, adora, tal, e é uma empresa que vai usar o benefício de ganho de escala da Arezzo para poder entrar em diversos canais e também ganhar produtividade nas suas vendas. Como é que você vê essa operação? É, basicamente, o que eu entendo, tá, não tem muitos detalhes, mesmo porque a Vans também não divulga isso, mas o que eu acho que deve ter acontecido foi o seguinte, eles entraram no Brasil, né, com aqueles produtos deles, com a fabricação lá fora, então, produtos importados, vieram, abriram algumas lojas para fazer a operação e tentaram fazer a parte de multimarca, beleza. Bom, como todo mundo já sabe, o dólar subiu bastante e operar no Brasil não é para amadores, então, provavelmente, essa operação estava dando prejuízo e aí a Vans, ela decidiu fazer o seguinte, ó, dado que a gente quer ter uma presença no Brasil, mas a gente vê que existe uma grande dificuldade, tanto de mercado, quanto de conhecimento, né, específico de como se faz negócio no Brasil, por que a gente não faz uma parceria com alguém que é experto, né, nessa parte operacional e aí a gente faz uma parceria com essa empresa eventualmente para ter a presença nacional e ganhar um pouco de dinheiro com isso, né, não ter a queima de caixa. Então, para a Vans é ótimo, porque ela tem um, pegou o principal parceiro para isso, né, que é a Arezzo, que é o maior grupo aí de sapatos aqui no Brasil. Beleza. Agora, olhando para o lado da Arezzo, também é bom, por que? A Arezzo, ela começou a introduzir bastante tênis nas suas lojas Arezzo, principalmente, né, você entra lá e você vê bastante tênis. É um segmento diferente, tá, mas ele já vem desenvolvendo também a sua cadeia produtiva, por quê? Porque é lá no sul. Então, dado que ele já entende que existe fornecedores que conseguem fazer tênis de qualidade, consequentemente, ele já consegue homologar alguns para conseguir nacionalizar a produção dos tênis da Vans, consequentemente, fugindo aí da exposição de dólar. Isso é ótimo, né, então já começa aí, já consegue baratear o custo. A negociação com o shopping, que representa bastante ali do custo de, da rentabilidade do ponto de venda, a Arezzo, você acha que ela vai conseguir negociar bem ou mal com esses operadores de loja, né, 681 pontos. É óbvio que ela vai conseguir negociar bem, né, porque, apesar dos franqueados que são os caras que negociam, a marca é a Arezzo, então a Arezzo, ela tem muita força nessa parte de negociação. Então, ela também consegue reduzir bastante o custo, sem contar na expertise de ponto que eles têm, né, então ele sabe exatamente em cada shopping, em cada loja de rua, qual que é o ponto ideal para você abrir uma loja e eventualmente dar rentabilidade. E dado que já existe uma rede de franqueados muito forte, eventualmente vai ter alguns aí que vão querer ter as franquias da Vans também. Ou seja, você consegue rapidamente colocar uma opção de outra marca para um franqueado e aí ele começa a operar a Vans também e aí você consegue acelerar esse processo de expansão. Ou seja, resumindo, eu acho que é um ganha-ganha absurdo para os dois lados. Tanto para a Arezzo para entrar no novo mercado com uma marca forte, conseguindo um ganho de escala ali com os fornecedores que eventualmente vai baratear também a parte da Arezzo, provavelmente dito. E para a Vans é ótimo porque ela tem uma presença nacional forte, vai ganhar dinheiro e vai estar na mão de um cara que opera bem. Então assim, ganha-ganha de dois lados. E aí só para finalizar, dado que a gente está falando bastante sobre financials, os caras operam bem? Operam bem. Eu gosto de pegar aqui o ROIC, famoso Return on Invested Capital da Arezzo. Ele fechou agora no segundo tri, ou seja, no primeiro semestre, ele fechou em 24,3%. É o quanto que eles conseguem colocar de rentabilidade sobre o capital operacional que eles conseguem gerir. 24,3%, galera. A taxa de juros está 5,5%, então eles conseguem dar uma bela de uma rentabilidade para os acionistas. Belo investimento, adoro essa empresa e eu acho que foi um movimento excelente, tanto da Arezzo quanto da Vans. Concordo plenamente, acredito que foi uma complementaridade interessante, tanto de distribuição da marca e a força, usar a força da marca Vans para aumentar a exposição no Brasil, a Arezzo trazer essa movimentação de gestão de marcas e também aproveitar a facilidade operacional e todas essas questões de escala, principalmente negociação de pontos, que é algo muito relevante dentro da operação. Beleza, legal. Então, falando da Arezzo, agora vamos para a última notícia do Journal de hoje, Renato, que é uma empresa um pouco diferente, a gente acha que nunca avaliou esse segmento aqui, mas é interessante para o pessoal entender que existe negócios em diversos lugares. Vou compartilhar aqui, Brasil Journal. O título é O IPO dos Dentes Perfeitos. A notícia, assinada pelo Geraldo Samor, fala sobre o IPO que foi realizado, a empresa foi listada na Nasdaq e a gente vai avaliar o que aconteceu e o que é essa empresa. A empresa é Smile Direct Club, que é uma empresa que basicamente realiza tratamentos ortodônticos através de um produto, um aparelho, vamos dizer, um alinhador. Mas eu acho que você tem mais detalhes aí, Renato, para poder explicar um pouco, falar um pouco do ambiente competitivo e de como essa empresa está performando, porque o IPO dela fez ela chegar em um valuation bastante alto. Dentro do IPO, o valuation atingiu quase 9 bilhões de dólares, bastante relevante. Então, vamos lá. Como que é essa empresa? Como é que funciona esse tratamento ortodôntico? Você pegou alguns valores de referência nos Estados Unidos. Acredito que o tratamento de aparelho tradicional seria o comparável. Como é que está esse modelo? Bom, vamos lá. É uma empresa bem interessante porque ela mexe bastante com a parte de alinhamento dos dentes. O método tradicional, inclusive eu fiquei usando esse tipo de aparelho, que é aquele dos ferrinhos, é um tratamento que tem alguns problemas. Além de ele ser caro, ele é longo, porque eu, por exemplo, fiquei com o aparelho há quase 3 anos. E ele é muito doloroso. E esteticamente, ele é feio também. A gente ficava andando lá, ficava com aquele aparelho, ficava mudando as borrachinhas, aquelas coisas horrorosas que tem. Agora tem evoluído bastante que eles têm uns ferrinhos um pouco mais bonitos aí. Mas enfim, tá? Aí o que eles fizeram? Eles falaram o seguinte, vamos fazer um negócio onde você vai ter um alinhador que vai ser como se fosse um protetor de dente dos esportes, mas que ele seja feito com uma resina transparente, ou seja, na parte estética ele não vai influenciar muito e ele vai ter a eficiência de conseguir ter o mesmo resultado do tratamento com menos dor. Então, só pegando alguns dados nos Estados Unidos, o tratamento médio usando os ferrinhos gira em torno de 5 a 8 mil dólares e eles conseguem fazer o tratamento inteiro por 1.900 dólares, ou seja, muito mais barato. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, o tratamento convencional demora ali entre 12 e 24 meses, né? Aí o deles demora entre 5 e 10 meses, ou seja, ele também, a princípio, em termos de tempo, ele é mais eficiente. Eles têm um modelo que chama direct consumer, ou seja, eles têm as lojas, né? Smile Direct Club, lojas espalhadas nos Estados Unidos e aí você entra lá e aí você consegue fazer um scan da sua arcada dentária e aí eles lá por algoritmos conseguem desenhar o tratamento para você, vai ter um ortodontista lá para te ajudar via online, também não vai ser presencial e eles te mandam o tratamento em casa. Então, tem essa facilidade também de aquisição. E por último que eles falam, dado que o tratamento é caro, lá nos Estados Unidos se você não tem dinheiro você tem que buscar financiamento no banco e eles mesmos têm lá a área de crédito ali para conseguir financiar, né? Ou parcelar o pagamento do tratamento. Então, essas são as principais alavancas aí que eles utilizam para fazer o negócio ser um negócio extremamente interessante para o mercado. Então, facilidade, velocidade e eficiência, né? Sem contar a parte de crédito. Então, essa é o negócio dessa empresa. Ela foi fundada em 2014 e aí, desde então ela vem crescendo bastante aí nos últimos anos. Antes do IPO elas tinham mais de 700 mil membros aí que já estavam utilizando aí alguma coisa dentro dos produtos que eles vendem. Então, o que eu vejo aí de evolução desse negócio é que o custo para fazer os alinhadores ele é bem baixo e aí você usa bastante impressora 3D. E se você tem o scan da arcada dentária o dia que eles tiverem uma base de dados bem interessante, né? De vários tratamentos que eles já fizeram o próprio algoritmo ele já consegue te falar o tratamento sem precisar especificamente da necessidade do ortodonto ortodontista. Então, é mais ou menos isso que eles pregam aí como valores aí e coisas interessantes do IPO. E aí, eles foram lá e fizeram IPO e o negócio saiu alto pra cacete. Só que, como tudo que a gente vê, né? Nem sempre é daquelas maravilhas. Então, eu peguei os resultados financeiros do negócio em 2018 eles tiveram uma receita total de 423 milhões de dólares com um lucro bruto de 289, uma margem bruta de 68%, que aumentou bastante em relação a 17%, que era 55%, e eles falaram que foi muito devido ao quê? Antes, eles não tinham as impressoras 3D. Então, eles meio que deixavam um fornecedor fazer os alinhadores e eles tinham que pagar um FII pros caras e aí a margem bruta ficava menor porque o custo era mais alto. E agora não, agora eles investiram aí na parte de fabricação e aí a margem bruta vem aumentando pra 68%. Só que o problema é que eles gastam 50% da receita deles em marketing, que é o quê? São os pontos de venda sem contar a parte de publicidade. Eles gastaram 213 milhões dos 423 de receita, ou seja, quase 50%, mais de 50% em marketing. E aí, obviamente, o lucro operacional não foi lucro, foi prejuízo operacional de 45 milhões. Então, a empresa, ela ainda dá prejuízo, sempre deu prejuízo, não deu lucro ainda. Eles fizeram uma marretada lá antes do IPO pra mostrar que eles conseguiram fazer um EBITDA positivo de 2 milhões de dólares, mas foi marretado. Eu mesmo vi os ajustes, nem eu acredito muito naqueles ajustes que eles fizeram, mas eles foram lá, fizeram um roadshow e conseguiram convencer bastante gente. Tanto é que o IPO, ele saiu acima do que eles estavam esperando. Então, eles abriram capital no múltiplo de receita, dado que é a única coisa que eles têm, porque o resto é tudo negativo, múltiplo de receita de 13 vezes, 13 vezes múltiplo de receita. E aí, obviamente, o negócio deu um barulhinho no mercado um mês passado, uns dois meses atrás. Só que já está estabilizando. Então, é basicamente esse overview desse negócio. Eu acho um negócio bem interessante, um negócio diferente que tem bastante mercado. Eu também gostei, achei interessante, principalmente o fato de usar a impressora 3D como meio de otimizar a produção. é um artigo, é um produto que é facilmente fabricável via impressora 3D. Tem outras coisas que têm um pouco mais de dificuldade hoje em dia. Mas vamos lá, Renato. Quando você me coloca os resultados, me parece uma empresa que tem um markup razoavelmente interessante, a operação está ganhando escala e está ganhando produtividade. Se eu tirar o investimento em marketing, parece que o negócio roda bem. Mas aí, eu acho que a gente tem que analisar um outro aspecto desse mercado, que seria a competição. tem competição para essa empresa? Sim. Respondendo a sua primeira pergunta, tirar o investimento de marketing daqueles 200 e pouco, ou seja, 50% da receita, ele não é tão fácil assim porque ele não é uma empresa digital. Ou seja, boa parte desse marketing que ele gasta não é só com publicidade. Ele tem boa parte desse gasto nos pontos de venda. E ponto de venda, cara, é ponto de venda. Daí não dá para você diminuir muito. Então tem lá as despesas, aluguel, funcionário, etc. Então tem esse problema. Então a parte de publicidade, de fato, eles conseguem dar otimizado. o investimento nos pontos de venda físicos e já não conseguem otimizar tanto. Isso daí pune bastante o fluxo de caixa operacional deles. Só para a gente fazer a análise completa que a gente sempre faz, o fluxo de caixa consumido das atividades operacionais em 2018 foi 114 milhões contra 30 milhões em 2017. Ou seja, aceleraram bastante a queima de caixa operacional. Fizeram investimentos em torno de 41 milhões e aí pegaram ali com investidores quase 500 milhões de dólares para conseguir equalizar o caixa. Então hoje eles têm um caixa de mais ou menos... Ah, agora deixa eu falar do primeiro semestre de 2019. Só no primeiro semestre eles queimaram 97 milhões de dólares operacionalmente falando. Conta 47 em 2018. Ou seja, dobraram a queima de caixa. Olha que desgraça. Investiram 40 milhas e aí tiveram que pagar alguma parte de financiamento ali, uns 30 milhões. Ou seja, o caixa que começou o ano com 313 milhões de dólares já caiu para 150. Então foi por isso que eles foram para o IPO para conseguir reforçar o caixa e manter o crescimento. Mas sempre tem aquela nossa ressalva. Se não resolver a geração de caixa operacional desse negócio vai ser um queimador de caixa e eventualmente o futuro vai se quebrar. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, quem que é a melhor empresa comparável que a gente tem é uma empresa que se chama Line Technology. Também nos Estados Unidos foi fundado por ex-alunos ali de Stanford, mas já começou há muito tempo atrás. Então eles fazem o produto que se chama Invisalign que está aqui no Brasil também, que também é o mesmo conceito, alinhador, invisível, etc, tratamento. Só que o jeito que eles vendem é diferente. O que eles fazem? Eles têm um contato direto, o cliente deles mesmo é o ortodontista. Então eles fazem toda a parte de promoção para os ortodontistas, eles vão ver se o produto é bom ou não é e aí eventualmente tendo um paciente onde eles acreditam que o produto se encaixe, eles vão oferecer esse produto para o cliente e aí consequentemente eles têm uma margem para eles e a rentabilidade fica para também, boa parte deles também fica com Invisalign. Então é assim que ele funciona nos Estados Unidos, eles têm lá força de venda que vai atrás dos dentistas, etc. Então eles não são direct to consumer, que nem a Smiles, direct to club, eles dependem ali do ortodontista que eu não acho ruim, por quê? Porque eu, por exemplo, eu nunca iria pela internet pedir os alinhadores e enfiar o negócio na boca sem ter a supervisão de um especialista para me falar se eu estou fazendo as coisas certas ou erradas, porque eu posso gastar dinheiro e não resolver o meu problema ou pode dar um problema maior, dente é uma coisa que quando tem uma dor eu estou fazendo tratamento recentemente é uma desgraça total, então eu prefiro até pagar um pouco mais e ir fisicamente lá no dentista para ele me examinar. E aí eu peguei um... Complementando, desculpa até interromper, Renato, mas além desse ponto de confiança que é importantíssimo, concordo contigo, parece que é um canal interessante e talvez até mais fácil de você mexer do que no caso da Smiles Direct Club, dado que você tem a força de vendas que é mais flexível do que um ponto de venda exclusivamente e você usa esse ortodontista também como um influenciador, uma pessoa que vai escalar de certa forma o seu produto, não pode ser dessa forma também? Não, com certeza, você tem toda razão, inclusive quando a gente pensa em cliente, a gente pensa também nos influencers, que foi o que você falou, a tomada de decisão de você fazer um procedimento de alinhamento de dente, por exemplo, eu particularmente, eu preciso de um especialista me falando o que eu preciso fazer, eu não sou especialista, não fiz, né? Eu dou odontologia de faculdade, então você sempre precisa de um especialista. a Smiles Direct Club, ela falou o seguinte, você vai fazer lá o scan nas nossas lojas, vai ter um cara online que vai te dar lá uma ajuda e eventualmente a gente manda tudo para a sua casa lá, você não precisa nem fisicamente ir para fazer o tratamento. Vai ter algumas pessoas que vão gostar disso, acho que talvez eventualmente a tendência no futuro possa ser essa, né? Só que lembra que um dos grandes influências desse negócio são esse monte de ortodontistas que tem no mundo, né? Eles não vão gostar de ter uma empresa bypassando eles, né? Nesse modelo, né? Mas enfim, né? Vamos lá, eu acho que o modelo da Invisalign, da Align Technology é muito melhor. Mas vamos lá, a Align Technology ela teve uma receita no passado de 2 bilhões de dólares com lucro líquido de 400 milhões, ou seja, uma margem líquida absurdamente alta, tá? 20%. A margem bruta dos caras é 75%, já foi maior. Até por causa de competição, né? Por causa desses caras aqui, eles tiveram que abaixar um pouco dos preços. Mas assim, é 75 contra 68 da Smiles Directed Club. Então, margens melhores e lucratividade coisa que os caras não têm. Gera caixa, etc. Um puta negócio bom. Só pra você ter uma ideia, eles têm capital aberto também lá fora. O múltiplo deles de receita, vamos pegar o mesmo múltiplo aqui da empresa, ele era sete vezes. Então, eles têm lá um valuation, um market cap de mais ou menos uns 15 bi, né? Com uma receita, ali de 2018 de 2 bi. Então, dá mais ou menos um sete e pouco ali, né? E aí, os caras abriram capital a 13, né? Faz sentido um negócio desse? Obviamente, não faz. Mas aí, a galera de tech, né? Que abriu na Nasdaq, né? Ah, receita, tal, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Não deu um mês, a ação já caiu pra cacete, né? O valuation foi de 9 bi pra 5. E aí, você pega um múltiplo de receita agora, de 5 bi contra a receita que eles eventualmente podem ter em 2019, dá os sete vezes, né? Que a gente tem como comparável do Invisalign. Pra uma empresa que ainda está operacionalmente muito abaixo, né? Exatamente. Ou seja, tem o mesmo múltiplo de uma empresa maior com rentabilidade, ou seja, ainda acho que está alto, né? Mas pelo menos está o mesmo múltiplo da Invisalign. Só que é aquele negócio que a gente comentou lá atrás, né? Se você faz aquelas análises lá de empresa de tecnologia, o negócio vale uma fortuna. Use as métricas papai com mamãe. Papai com mamãe, vê lá, free cash flow, vê se o negócio dá lucro, etc e tal. Quanto que deveria dar o negócio? Sete vezes o múltiplo. Beleza, então é sete vezes aqui. Sete vezes se fosse o tamanho da Invisalign. Não é. Então tinha que ser menor ainda, né? Caceta, né? Mas é, esse é um business muito interessante. Eles acham que quanto mais base de dados eles tiverem, menos dependência do autodontista eles vão ter. Vamos ver se eles conseguem, né? Vamos ver se no futuro próximo, com caixa que eles vão conseguir ter, eles conseguem dar uma bypassada ali nos caras, né? Esse é a Smile Direct Consumer, é, Club, para conseguir fazer esse negócio andar. Já tem gente que está duvidando desse modelo de negócio. Acho que o da Invisalign é mais sustentável. Também concordo, mas eu acredito ainda assim que esse bom uso da indústria 4.0 através da produção através de impressoras 3D e essa base de dados riquíssima que eles conseguem as duas empresas tendem a ter um crescimento. Vamos acompanhar, vamos ver como que acontece se a Smile Direct Club vai chegar à lucratividade. Eu tenho boas expectativas, ao contrário de algumas empresas que a gente falou no journal de hoje. Mas essa foi a última notícia, né? A gente passou um pouquinho do tempo, mas está tudo certo. espero que você tenha gostado do programa. Renato, manda seu recado final para o pessoal. Galera, muito obrigado pela audiência. Vamos segurar bem, porque semana que vem já está saindo bastante notícia. A gente vem vendo todas as empresas que vocês pedem para a gente analisar aqui. A gente já está com uma lista enorme, então peça um pouco de paciência para todos. A gente vai matando as empresas a cada jornada que vai passando. Continuem mandando ainda mais notícias, mais empresas que vocês queiram que a gente analise. E queria mandar um abraço para todas as turmas do GBP também. Estamos nos encaminhando para o final das disciplinas de Finanças Corporativas e Valuation. Vamos entrar em estratégia agora, que é a parte quente marketing e estratégia, a parte quente do curso. Espero que todos estejam bem ansiosos. Então, um grande abraço a todos e até semana que vem. Galera, abraço. Muito obrigado, Renato. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. Segue a gente no Instagram, arroba insta, BT Company, no YouTube e também através do BTC Cast. Temos encontro marcado na semana que vem. Nos vemos lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.